Oi gente, na pré escola comemora o aniversário dos aniversariantes do mês nós estamos agora no mês de janeiro né, mas o aniversário da Amy é em agosto mas como a Amy se operou e faltou 4 meses, aí ela vai comemorar junto com os aniversariantes de janeiro eu não vou poder gravar porque eu não tô saindo eu e a Amy, o Yamazaki tá trabalhando e aí eu tô levando a câmera também, além do celular, mas se não tiver ninguém pra gravar, eu vou tirar foto só desligar agora que a gente tá quase chegando, tá tchau Su? Tchau! Tá linda, feliz aniversário! Eitao já vou tetra me. É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Das oito da manhã às duas e meia da tarde E nesse dia a gente sai às onze e meia Antes da hora do almoço E almoça em casa nesse dia Esse é um quadro de tarefas que troca toda semana, faz rodízio Uns limpam, outros servem a comida, outros servem no chá E eles têm que fazer as tarefas da escola Eles que limpam a escola e cuidam da escola E outros que cuidam dos bichinhos que tem lá fora e etc É muito legal Então gente, agora a gente já está aqui em casa E eu não gravei mais para vocês Porque o nosso dia está bem corrido De manhã a Amy teve a festinha da escola Dos aniversariantes desse mês E agora à tarde nós temos o judô E o Yamazaki é aquele que nos leva para o judô das crianças Só que hoje ele vai chegar mais tarde E aí eu vou ter que levar elas de trem Então a Amy ainda está na escola, está chegando agora Recém liguei para ela, está chegando agora Daqui a pouco ela já aparece aí na porta E aí eu já deixei tudo pronto As mochilas delas do judô Ela vai deixar a bicicleta aqui, né? A Yumi E aí a gente vai caminhando até a estação Que é uns cinco minutos aqui de casa E depois do judô a gente vai jantar No restaurante Porque não deu tempo de eu fazer comida E aí se eu gravar alguma coisa eu vou mostrando para vocês E quando a gente chegou da escola Eu dei comida para a Amy E aí eu fui retirar um dinheiro do banco Pagar umas contas que era só até hoje Que eu tinha que pagar Então eu não pude gravar nada Porque eu fiquei saindo e vindo Saindo e vindo de casa Ó, a Amy está chegando Então eu vou lá abrir a porta para ela agora Então até mais, tá? Depois a Yumi chegou da escola da Oi Olha só, está toda... Cara de bunda Está toda tapada A Amy ia falar que a Nana está com cara de bunda Mas a Nana não está Mostra a cara de bunda Olha que cara boazinha Mostra a cara de bunda, vamos ver Ó Tá escuro Olha como está a lua Aquilo lá é uma lua Não parece uma luz Olha, pode ser uma luz Aquela bolona Olha lá, é a lua Mãe, lembra que eu sempre ia a lua Nossa, acho que está bonita Está bonita a lua Que pena que não aparece no vídeo Como a gente enxerga A Amy está toda tapada Com a musilinha do judô Olha, está tapada E está de crocs Porque é mais fácil de tirar E colocar na hora de entrar Lá não pode entrar de sapato Eu também estou de aqui Porque eu também estou de crocs A Amy não, a Amy tem que ir bonitona Ela não vai de crocs Quero que eu compre o crocs Tu vai ir de crocs? Não Quantas vezes eu já comprei crocs para você E você não quis usar? Ela não gosta de crocs Não, ela não usa muito Do pé de pato Só mamãe que gosta Na verdade eu não gosto também Eu também estou tirando o pé Mas é que é bom de usar Eu também não gosto muito de crocs E os crocs no inverno Eles são cheios de pelinho Por dentro Ai, como eu Deixa que eu mostro Não, não, não precisa Que está escuro Ela quis tirar o sapato Vamos lá, não dá Está escuro agora Eu falei para a Amy A Amy estava tirada Eu falei Que senta que nem menina Aí a Sussu Foi um desastre Olha a tampa da Sussu Sussu está parecendo Aqueles anãozinhos para a cabineve Agora está linda Que bonitinha Não, mas já vai ficar frio Nós já vamos saindo Ela já está com o cabelo trançado Para fazer o judô hoje Tu nem usa não O teu jade é igual Da Amy Eu tomo monetom Em calça de Mas é Não é para ir para aquela escola É para ir para Eu tocar E para ela Deu para a Amy trocar de roupa A gente passou aqui no Starbucks Para comer Fazer um lanchinho Antes do judô A Amy escolheu Seu favor Que tem doce de leite Sementa Quer sementar? Depois a mamãe experimenta O meu tem bacon Cogumelo e queijo E o da Amy O da Amy é presente e queijo Bom, né? E o da Amy é um fracotina de chocolate, né? Com café Com café É o novo que saiu E eu peguei o de manga, olha O meu é uma bebida de manga E o da Amy é um Uma bebida de baunilha com leite Não, não sou Este aqui é o documento Temorando um pouquinho E a barata de fracos Ficou Ficou Descansar É O que é? E Olha O que é? E Boa! 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 Faiçoe! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.